Então, tipo assim, tu ama muito teu filho, foda-se homem, tá ligado? Rola isso também. Porque o cara que não tem filho não tem outra pessoa pra amar, quando ele tomou a decepção. Mas, gente, o amor não é assim, dividido. É, né? Dói do mesmo jeito. É, ué. Só que a gude é que tu não tem que pensar muito, tem que cuidar do teu filho, né? Aí não dá tempo de ficar sofrendo muito, né? Bora, e o moleque acordando de manhã. Vamos brincar, mãe. Eu cheguei, mano, vai te correr, moleque. É igual quando a gente termina e vai sair feito louco e pegar no geral. Então, mas eu já fui assim. Agora eu terminei e tô sofrendo, né? Sabe o que eu tô sofrendo? Que eu tô sonhando, velho. Tô sonhando. Pô, sonhei essa noite, velho. Por que você não volta pra ela? Não dá certo, não tá dando certo. Mas por que você não tá dando certo? Não, aí é muito específico, mas não deu certo. Essa linda skin de 6 ou 1.600 na sua conta por apenas 3 reais e 20 centavos. Participe da ação do Feirão de Skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.